Eu fui embora, meu amor chorou Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijinhos, beija-flor No tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Renascerá No tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Renascerá Sembalada é semente de um novo dia Não dá de sofrimento, povo lutador Entre mares e montanhas com você eu vou Te eu quero te namorar Amor Te eu quero te namorar Amor Teu lábio é tão doce, doce efeito mel Todo azul, sua beleza feita cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Rolar pra lá na cama, te chamar de amor Fazer-me poesias pra te conquistar Deixar-la simplesmente coberta de flor Quero me aquecer, sentir o seu sabor Amor, é só me chamar Que eu vou Amor, é só me chamar Que eu vou Estou sentindo a falta de você Sonhando com seu beijo, espera amanhecer Tu levas as palavras, faltas pelo ar Eu quero te namorar Amor Eu quero te namorar Amor Que te mão deé Que te bander, que te bander, que te bander, que te bander preta Eu quero te namorar, amor Eu quero te namorar, amor Eu fui embora, meu amor chorou 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 Vou voltar Eu vou na tatazinha, um passarinho Eu vou nos beijinhos, beija-flor Eu vou na tatazinha, um passarinho Eu vou nos beijinhos, beija-flor No tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Renascerá Tiqui-tiqui-tiqui-tac do meu coração Renascerá A arte embalada é semente de um novo dia Não dá sofrimento, povo lutador Entre mares e montanhas com você eu vou Te eu quero te namorar, amor Te eu quero te namorar, amor Teu lábio é de um doce, doce efeito mel Toda sua beleza feita a cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Vou lá pra lá na cama te chamar de amor Trazer-me poesias pra te conquistar Deixa lá simplesmente coberta de flor Quero me aquecer, sentir o seu sabor Amor, amor, amor é pra me chamar Que eu vou Amor, amor é pra me chamar Que eu vou Que te bander, que te bander Que te bander, que te bander Que te bander, que te bander Preta Que eu quero te namorar Amor, amor é pra me chamar Que eu vou Que te bander, que te bander, que te bander Que eu quero te armar Yo quero te namorar Amor Amor Amor, amor é pra me chamar Eu vou